Salve, salve, amigos do Astronomia em todo mundo. Meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver 5 fatos importantes da Mariner 4 que mudaram a exploração espacial em definitivo. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Estamos aí nas portas de Plutão com a sonda New Horizons e no dia 14 de julho é aniversário de uma das principais sondas que marcou a era da exploração espacial, porque ela foi a primeira sonda a chegar no planeta Marte, que foi a sonda Mariner 4. Então, no dia 14 de julho de 65, ou seja, há exatos 50 anos atrás, a sonda Mariner 4 chegava no planeta vermelho e muitas coisas que ela fez por lá mudaram definitivamente a maneira como se explorar o sistema solar e como se fizer fazer uma exploração espacial. Em comemoração a isso, a NASA, obviamente, fez um vídeo delimitando ali 5 pontos cruciais que fizeram, que marcaram a missão Mariner 4 para sempre e 5 pontos que são definitivos para a exploração espacial feita até hoje, principalmente pela sonda New Horizons. Eu peguei esse vídeo, fiz os cortes ali que precisaram ser feitos na array em cima, o texto em português para vocês, então vocês vão acompanhar agora esse vídeo com os 5 fatos marcantes da missão Mariner 4. A Mariner 4 navegava usando as estrelas. A Mariner 4, naquele momento, era a sonda que havia sido enviada para mais distante da Terra até então, e ela usou a brilhante estrela Canopus como uma referência. Uma vez que o sensor da Mariner 4 encontrava a estrela Canopus, jatos de gás na sonda mantinham na correta orientação durante sua viagem até o planeta vermelho. A Mariner 4 foi a primeira sonda a mandar imagens detalhadas de outro planeta. A sonda Mariner 4 chegou em Marte no dia 14 de julho de 65 e fez 22 fotos durante seu sobrevoo. Essas foram as primeiras imagens já feitas de outro planeta no espaço profundo. As fotos mostraram crateras parecidas com as encontradas na Lua, abrindo assim a era da exploração científica de Marte. A Mariner 4 enviou as primeiras imagens digitais de outro planeta. A Mariner 4 carregava uma câmera analógica de TV, a melhor tecnologia que existia na época. As fotos eram enviadas digitalmente com zeros e uns. Enquanto esperava os computadores processarem os dados, os engenheiros ansiosos criaram suas próprias versões coloridas à mão, pintando os números e recortando as tiras, para então criar a primeira imagem digital de Marte feita do espaço. A Mariner 4 foi pioneira na comunicação digital interplanetária. As antenas na Terra recebiam dados da Mariner 4 apenas 8.5 bits por segundo. Assim, levou uma semana para que as 22 imagens fossem enviadas para a Terra. Hoje, o rover Curiosity envia dados 250 mil vezes mais rápido que a Mariner 4. A Mariner 4 também descobriu que Marte tinha uma fina atmosfera. Essa descoberta foi feita quando a sonda estava enviando sinais de rádio através da atmosfera do planeta quando passava por trás dele. Mariner 4 serviu de inspiração durante a Guerra Fria. Essa primeira visita a Marte foi um fato grandioso para os Estados Unidos no meio da Guerra Fria com a União Soviética. O presidente Lyndon Johnson condecorou os engenheiros e cientistas da NASA e do JPL pelo grande feito pelo sucesso da missão Mariner 4. Muita coisa mudou desde o instão, principalmente no que diz respeito a vestimento usado pelos engenheiros. Meio século pode ter se passado, mas o orgulho de se explorar Marte ainda continua. A Mariner 4 preparou tudo para as futuras missões que foram a Mercúrio, Vênus, Marte e agora estão chegando a Plutão. Muito bem, então vocês viram aí que a sonda Mariner 4 foi a primeira a fazer imagens digitais de um outro planeta. Ela foi pioneira em usar comunicação via rádio. Ela foi a primeira a navegar usando as estrelas. Ela foi decisiva no momento lá que vivia os Estados Unidos, no momento de Guerra Fria com a União Soviética. E muita coisa do que ela fez hoje é usada pela sonda New Horizons, que está aí chegando em Plutão, terça-feira, dia 14 de julho de 2015, repetindo o feito feito há 50 anos atrás pela Mariner 4. Nós vamos ter também novas portas se abrindo aí no sistema solar, novos desafios, novas respostas e muitas perguntas que com certeza serão feitas a partir de então. Então é muito importante tudo isso que foi desenvolvido por ela, a maneira como ela se comunicou, exatamente a maneira como a New Horizons vai se comunicar, ou seja, vai mandar a antena dela, vai mandar os dados para as antenas aqui da Terra, que a NASA mantém uma rede de antenas, de rádio, telescópios, de antenas ligadas aí mundo afora. Essas antenas vão receber esses sinais, são elas que recebem em primeiro lugar as imagens enviadas pelo espaço, são elas que vão receber em primeiro lugar as imagens enviadas pela New Horizons. A New Horizons, além de tudo, cada dado dela vai demorar 4 horas e meia para chegar até a Terra, então uma comunicação de ida e volta demora aí cerca de 9 horas, é algo super desafiador também, ou seja, meio que voltando à época lá do início da exploração espacial. Então, muita novidade a partir de terça-feira. Isso aqui foi um vídeo bem rápido para vocês, só para ficar um gostinho, para vocês entenderem um pouco mais sobre a missão Mariner 4, uma missão super importante na exploração marciana e na exploração do Sistema Solar. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu joinha, deixa aí seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas redes sociais e favoritem o vídeo. Todo esse conjunto de ações é rapidinho para vocês, não demora 5 segundos, e para a gente que vem aqui fazer vídeo é super importante, porque traz motivação para a gente, para a gente vir aqui procurar temas legais e trazer os vídeos aqui para vocês. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!